Estou finalizando hoje com vocês a série Céu. Durante os domingos de abril, nós trabalhamos esse tema, Céu. Primeiro domingo do mês de abril, o tema foi O Ladrão da Cruz. Aquele ladrão arrependido, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Céu tem outros nomes, paraíso, Nova Jerusalém, Cidade Santa. Aqui fala paraíso, em Lucas 23, 43. Na segunda semana da série, lemos o livro de Apocalipse, onde o apóstolo João, falando sobre o que é o Céu, ou o que ele viu do Céu, ele descreve com pedras preciosas, um lugar de ouro, cristais, ou seja, o Céu é um lugar muito lindo, um lugar maravilhoso. A melhor forma de a gente falar de algo é usando as pedras preciosas. Assim ele relatou a Cidade Celestial, o livro de Apocalipse. Na semana passada, o tema foi Os Últimos Dias de Paulo, onde nós lemos a carta de 2 Timóteo, capítulo 4, que foi o último capítulo registrado por Paulo, depois ele foi morto. E ali nós vimos Paulo dizendo versículos tão bonitos como Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada. E não só a mim, mas a todos que aguardam a sua vinda. E assim nós estudamos um pouquinho sobre como Paulo via a morte e ele não tinha medo da morte, ele já olhava para o céu. E hoje, finalizando, o tema de hoje é Sabedoria para Viver. E o versículo de Eclesiastes 7,2 Melhor é ir a casa onde há luto, do que ir a casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Se eu fizesse uma pergunta para vocês aqui, falasse assim, quem gosta de ir em velório? Eu acho que ninguém levantaria a mão dizendo, ah, eu gosto. Por quê? Porque o velório, a gente vai porque precisa. Para mostrar o nosso conforto, consideração, carinho pela pessoa, pela família. Mas eu creio que ninguém gosta de ir em um velório. Eu, é uma área da vida pastoral, do ministério pastoral, é uma das formas de o pastor se fazer presente é nesse momento da vida da sua igreja. Mas eu confesso para vocês que eu não gosto de ir em velório. É um lugar assim que eu vou porque eu preciso ir, mas não é um lugar que fala, nossa, que alegria, hoje eu vou no velório. Não, não é. Eu, quando eu toco o telefone na madrugada, alguém dizendo, pastor, fulano morreu, eu falo, puxa, amanhã é um dia triste. Não é de velório. Você vai no velório, pessoas estão com aquele óculos escuro, porque estão com o olho cheio de lágrimas, não querem mostrar o rosto. Outros usam até roupa preta no velório. Aí as crianças correndo lá no velório, falam, ai, para de correr, aqui não pode correr porque é um velório. Então é aquele ambiente assim, triste. Aí você chega lá, você não sabe nem o que falar. Aí você chega lá na viúva, no viúvo, num pai, na mãe, num filho que perdeu seu pai, você fala o quê? Ó, Deus conforte, Deus consola. Não tem o que falar. E ainda mais essa pandemia hoje, né, que não pode nem dar um abraço. E fica difícil. Então, não é fácil, né, o velório. Mas a Bíblia fala no livro de Eclesiastes que é melhor você ir em um velório do que você ir em uma festa. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, assim como o livro de provérbios. E o que ele ensina para nós é que quando você vai num velório, você aprende mais do que você aprende numa festa. Porque você vai numa festa, é só riso, é conversa fora, é refrigerante, é um churrasco, é bate-papo. Mas você não sai dali, assim, numa reflexão da vida, da morte, dos valores. E quando você vai num velório, você parece que você ali é um momento de choro, mas é um momento de reflexão. De meditação. Ainda mais quando é uma morte, assim, súbita. Uma morte rápida, que a pessoa nem se despediu, um acidente, um AVC, um Covid, que a pessoa morreu depressa. Aí você vai e fala, nossa, eu conversei com essa pessoa ontem. Ontem nós tomamos um café, semana passada. E hoje ele está morto, como assim? E aquilo é difícil de entender. E aí a sabedoria, porque você fica pensando, sai dali e você fala, acho que eu tenho que ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Acho que eu tenho que perdoar alguém, amar mais. Você sai dali, assim, com coisas a fazer na sua vida. Então é isso que a Bíblia propõe, que o velório, o velório é um lugar que nós somos confrontados com a brevidade da vida. Com a nossa breve existência. E o livro de Eclesiastes, ele é um livro que fala isso, da sabedoria. E se você já leu Eclesiastes, ou você vai ler ainda, você vai ver que aparece muito uma frase, Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Então ele fala, o que é vaidade? É transitório, passageiro, sem permanência, vaidade. Olha, aparece essa frase em Eclesiastes 37 vezes. 37 vezes aparece vaidade, tudo é vaidade. Por quê? Porque alguns falam assim, ah, o livro de Eclesiastes é um livro pessimista. O livro de Eclesiastes, assim, ele tem um cunho pessimista. Alguns já falaram que Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. O livro mais mal-humorado da Bíblia. Por quê? Porque ele nos traz essa forma de ver a vida com sabedoria. Ele trata de questões complexas. De temas difíceis. Então, ele fala para nós, melhor ir em um velório, do que ir em uma festa. Por quê? Porque a festa não vai te provocar uma sabedoria, como um velório te provocaria. Se você soubesse que tem apenas um mês para viver, o que você mudaria? Se você recebesse um diagnóstico, alguém descobriu um câncer terminal, o médico falasse para você assim, você tem 30 dias de vida. A pergunta é, você mudaria algo? Você faria algo diferente? Perdoaria alguém? Pediria perdão? Amaria mais? Gritaria menos? Daria valor para outras coisas? É isso que no velório a gente reflete. Como a gente está vivendo a nossa vida? Essa vida é passageira. Essa vida tem fim. Uma hora nós vamos para o céu. Então, o que você mudaria? O que você mudaria? Você viveria desse mesmo jeito? Se você responder que sim, sua vida está ótima. Agora você fala, ah, pastor, tem muita coisa para resolver na minha vida ainda. Então, não espere. Já comece a resolver. Faça aí uma lista de botas. É o filme chamado Antes de Partir, que é uma história tão linda, se você não assistiu ainda. O Morgan Freeman, um excelente ator, ele faz o papel de um homem casado, ele é mecânico. E ele está em tratamento contra o câncer. Ele é internado no hospital e lá o companheiro dele de quarto é o Jack Nixon. É outro figurão, ator figuraça. E os dois, no mesmo quarto. E os dois começam a pensar que os dois vão morrer. E aí eles fazem a lista de botas. Ou seja, o que eles querem fazer antes de partir. E aí eles falam que eles querem dirigir um mustangue, pular de paraquedas, visitar as pirâmides do Egito. E no filme mostra essas aventuras, aqueles dois, quarentão, cinquentão, sessentão, sei lá a idade deles, vivendo as experiências de que nunca viveram na vida. E a pergunta que eu faço é essa. Será que, até que ponto, a gente precisa receber um diagnóstico de morte? Até que ponto a gente precisa ir num velório para olhar para a nossa existência e dizer assim, eu estou vivendo de forma errada. Eu estou vivendo de maneira muito diferente do que eu gostaria de viver. E assim, esse filme faz essa reflexão da brevidá da vida. E a morte é algo real. Tem uma frase que diz, a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Concordo com essa frase. A morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, nem todo mundo vive. Por quê? Porque morrer, todos vamos morrer. Isso é uma grande verdade e ninguém vai escapar da morte. Mas viver, talvez você, ela até ali existe, mas ela não vive. Porque vive às vezes resmungando, vive de mal dos filhos, vive trancado num quarto, vive maltratando as pessoas. Uma vida assim, medíocre. Uma vida sem perdão, coração com muita mágoa, muito ódio. Só pensa em dinheiro, só pensa em bens. E aí destrói a família, divide. Um querendo passar o pé no pai no filho, o filho passar o pé no pai. Aquela confusão por causa de herança. É uma confusão danada. Então todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Vive mal, vive de maneira pesada. Quando você vai num cemitério, você tem as lápides. As lápides, elas têm ali geralmente o nome da pessoa. E ela tem a data que ela nasceu e a data que ela morreu. Então, por exemplo, a pessoa nasceu lá em 1900 e morreu em 1960. E tem um tracinho ali. Só que esse tracinho não é simplesmente um tracinho. Ali é a vida da pessoa. Ali é uma história. Ali é o que ela fez, com quem ela casou, onde ela estudou, onde ela passou a infância, o que ela viajou, o que ela conheceu. Então não é somente um traço, é uma vida. É uma vida e nós também temos esse traço em nossas mãos. Esse traço da nossa vida. Olha, a gente não sabe, a gente não escolhe onde a gente vai nascer. A gente não escolhe quem será os nossos pais. A gente não escolhe qual cidade vamos nascer, qual país. A gente não escolhe, a gente nasce. E pronto. Mas a gente escolhe como vamos usar esse traço. Esse traço a gente escolhe. Você pode escolher hoje se quer morar em Rondonópolis, se quer mudar. Se você quer permanecer casado, quer divorciar. Se você quer ter mais um filho, vai parar por aí. Você pode escolher. Esse traço está nas suas mãos. Se você quer usar a sua vida para a glória de Deus. Ou você quer viver longe da palavra de Deus. Você pode escolher. Então, esse traço está todo dia sendo construído por nós. E um dia vai estar na nossa lápide esse traço. O dia que a gente nasceu e o dia que a gente morreu. E a pergunta que eu faço é assim. O que você está gastando o seu tempo? Eu falo assim, irmãos, o tempo é democrático. Todo mundo aqui e que está em casa tem os mesmos segundos por dia. Nós temos por dia 84.600 segundos. 24 horas de dia. No dia dá 84.600 segundos. E olha, todo mundo aqui tem o mesmo tempo. 84.600 segundos. Todo mundo. Você é rico? Você tem 84.000 segundos. Você é pobre? Também tem. Você é criança? Você é adulto? Mesmo tempo? Você, enfim. Não importa. Analfabeto? Pós-doutor? 84.000 segundos. Todos nós. Igual. Deus nos deu algo igual. O tempo. E veja bem. Alguns aproveitam melhor esse tempo. Eu lembro uma vez que eu encontrei com a secretária do pastor Hernandes Dias Lopes. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem um propósito de escrever a Bíblia, comentar a Bíblia. Cada livro é 400 páginas. Comentário de Mateus, 300 páginas. Comentário de Marcos, 600 páginas. Eu falo, não é possível que esse cara vive. Que mundo ele vive? Ele deve ter mais segundos que eu. Eu tenho 84. Ele deve ter uns 200.000 segundos por dia. Não é possível. E um dia eu encontrei a secretária dele num congresso. Ele estava no congresso. Falei com a secretária dele. Falei, ô, você é a secretária do pastor? É, sim. Eu falei, ó. Me diz uma coisa. É o pastor Hernandes. Ele usa o WhatsApp. O pastor Hernandes, ele usa o Facebook. Ele usa o Instagram. Ele faz caminhada. Tem tempo com a esposa. Ele assiste Netflix. O que ele faz? E a secretária falou. Ele faz tudo normal. Ele faz tudo. Ele responde o WhatsApp dele. Ele responde o Facebook dele. Ele tem tempo para de lazer. Eu falo, não é possível. Né? Não é possível. Porque, meus irmãos, eu não consigo nem ler o comentário que ele escreveu. Não tenho tempo. Parece que meu tempo voa. E nenhum comentário dele, às vezes, não consigo nem ler a Bíblia. Como muitos crentes, às vezes, não conseguem nem ler a Bíblia. Imagina ele escrever a Bíblia. Comentar a Bíblia. Mas ele tem o mesmo segundo que eu e você. Ele tem o mesmo tempo que eu e você. Aí você fala assim, ah, pastor, mas ele tem uma família. Deve ter uma herança especial. Ele deve ter filho de italiano. Filho de americano. Ah, ele deve não sei o quê. Ele deve ter sangue azul. A gente acha que é assim, né? Que as pessoas não têm dedicação. Que é por acaso. A gente não sabe o preço que essas pessoas pagam. De dedicação, de tempo, de estudo, de suor. É mais fácil a gente jogar. Não, é porque, né? Ele é assim e tal. Mas não é. Essas pessoas, eles têm um compromisso com os seus projetos. Com os seus planos. Eles estão dedicados. E eles conseguem produzir mais coisas com o seu tempo. Porque, às vezes, a gente está perdendo tempo livre. Às vezes, quantas pessoas ficam horas em frente de uma novela? Aquele tempo vai passar. Né? Ou quantas pessoas ficam horas no Facebook? Instagram? WhatsApp? Mas é um tempo assim que vai passando, passando. E você não vê algo produtivo. Né? Você não vê algo sendo usado como algo que vai te gerar um conhecimento. Agregar um valor. Eu não estou dizendo que você não pode usar a rede social. Mas você tem que... O que eu estou dizendo é que saber usar o tempo. Porque, meus irmãos, esses oitenta e quatro, seiscentos segundos que vão passar hoje, eles não voltam mais. Já passaram. Né? Não vai voltar mais. E assim vai se passando. Vai se passando. E a gente precisa saber, né? Como administrar melhor o nosso tempo. Usar o nosso tempo de maneira mais produtiva. O que você está assistindo? O que você está ouvindo? O que você está lendo? Quanto tempo desperdiçado? Né? Eu gosto muito de um texto da Palavra de Deus que fala assim. Tudo que for puro, que for amável, que tem boa fama. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? Usar o tempo. Remir o tempo. Aproveitar o tempo. Né? É isso que a gente precisa aprender. Eu lembro uma vez que falaram que Ayrton Senna... O pessoal falava que Ayrton Senna era imbatível quando começava a chover. Mas enquanto todos os colegas começavam a chover, corriam para o lugarzinho onde guardava o carro lá, sei lá o nome, esqueci. Como que é, Toninho? Coque, pit? É o box. Enquanto todos os carros corriam lá para o box, Ayrton Senna ficava na chuva, treinando. Né? Treinando na chuva. Ah, vou tomar um cafezinho lá, está frio, tá? Ele ia treinar. Então é assim, é fácil dizer que a pessoa fala dois idiomas, inglês e francês porque ela tem sangue nobre. Não, gente, isso aí tem esforço. A gente não sabe o esforço que tem nessas pessoas que chegaram a esse nível de aprendizado. E é interessante quando a gente vai conversar com pessoas que estão perto do fim da sua vida. Se você vai conversar com alguém assim, por exemplo, alguém que recebeu uma notícia de morte, um câncer, por exemplo. Ele não está preocupado quantas vezes o time dele foi campeão. Que lugar que o São Paulo, o Flamengo, o Corinthians está na Série A. Quem desceu para a Série B. Ele não está preocupado com isso. Quando você vai conversar com uma pessoa no final da vida, geralmente ele está pensando em coisas mais profundas. Tem alguém para eu perdoar? Tem alguém para eu me reconciliar? Tem que escrever uma carta, mandar uma mensagem, um WhatsApp, meu filho, minha filha que eu não falo. Você pode observar isso. Converse com alguém que está com poucos dias de vida. Você vai ver qual o tipo de conversa que essa pessoa tem. Ela não está muito preocupada com esses assuntos aleatórios. Se preocupada com assuntos mais profundos. Minha relação com Deus. Minha relação com o meu próximo. Estou preparado para morrer. Estou em dívida com Deus. Tem alguém para me consertar. E se você pensar, esses são realmente os assuntos essenciais da nossa vida. Existe o cemitério mais famoso do mundo. Ele fica na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Chama Forest Lawn. Esse cemitério, não sei se você já viu nos filmes americanos, tem aquela placa Hollywood, lá em umas montanhas bem grandes, Hollywood. Lá fica ali perto daquele lugar. E lá você tem artistas famosos que estão enterrados ali, como o Walt Disney. E também um outro muito famoso, o famoso Michael Jackson. E as pessoas vão lá no túmulo do Michael Jackson, tiram uma selfie lá, a foto do Michael Jackson morto. Você está lá, estou aqui no, não no Michael Jackson morto, no túmulo dele, ele está lá enterrado lá. Mas você tira uma foto aqui, estou no túmulo do Michael Jackson. Milhões de pessoas visitam esse cemitério, porque é um cemitério das estrelas. Mas essas estrelas, meus irmãos, não brilham mais. Podem ter brilhado nos cinemas, nos palcos da vida. Mas essas estrelas se apagaram. Lá, com certeza, deve ser um lugar muito bonito, muitas árvores, jardim, pássaros, que disfarçam uma realidade de pessoas mortas, de tristeza, de um ambiente, de uma vida que se encerrou. E assim, nós precisamos pensar que nós estamos nessa fila. Nós também, uma hora, a nossa senha vai chamar. Uma hora vai chegar o nosso dia. Uma hora vai chegar a nossa vez de partir e encontrar com Deus. E quando Jesus Cristo falou uma parábola chamada parábola dos talentos, ele disse que um homem, uma parábola, ele disse que um homem recebeu cinco talentos, um outro homem recebeu dois talentos, e o outro homem recebeu um talento. E aquele proprietário, aquele senhor viajou, e ele voltou lá e disse assim, para aquele que recebeu cinco, cadê o cinco? E o cara falou assim, eu multipliquei, agora eu tenho dez. E o patrão disse, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aí veio o segundo, você deu, dei dois, cadê os dois? Está aqui quatro, multiplicou. Ouviu a mesma coisa, servo bom e fiel. E aí veio o terceiro, e você? Tinha um, ele falou assim, ah, eu fiquei com medo, só tinha um, escondi. Esconde só tem um, ele ouviu uma palavra negativa, ele disse, servo mal, servo infiel, afasta-te de mim. Então, o que a gente tem que entender? Essa vida, meus irmãos, nós vamos um dia prestar conta para Deus do que a gente fez nessa terra. Para um, ele deu cinco talentos, para outro, ele deu quatro, para outro, ele deu três, para outro, ele deu dois, para outro, ele deu um. Já viu aquelas pessoas que são chamadas de pessoas especiais? Um Albert Einstein, os caras assim, que é fora da casinha, os caras vieram nessa terra e inventaram uma coisa assim, totalmente fora do comum. O cara inventou a lâmpada, a outra inventou, sei lá o quê, cada um inventou uma coisa, esses caras parece que Deus falou assim, olha, eu vou te dar um talento a mais aí, para você. Usa bem esse talento, porque o cara fez uma contribuição muito importante para a história da humanidade. Mas nós temos que entender que Deus também está nos dando algum talento, ou vários, eu não sei, isso é com ele e você. Mas pelo menos um você tem, ou um talento você tem. E você vai ter que prestar contas, você vai ter que devolver, você vai ter que dizer, ó Deus, você me deu tantos talentos, está aqui Senhor, eu multipliquei, eu fiz mais, eu aprendi e desenvolvi aquilo, seja a minha inteligência, os meus dons, os meus recursos, minhas empresas, os meus ministérios, seja a minha família, eu não sei, mas Deus aqui ó, te devolvo mais, te devolvo mais do que você me deu. Então, a gente tem que entender, que assim como essa parábola, é uma parábola para nós também, essa parábola. Que nós vamos nos apresentar diante de Deus um dia, na nossa morte, e como nós usamos aquele pontinho lá, aquele tracinho da nossa nascimento, da nossa morte, ou aqueles segundos que eu falei, 84 mil e 600 segundos, como nós usamos esse tempo? Deus, ó, como eu usei esse tempo? Eu fiquei jogando Playstation 4 a vida inteira? Eu fiquei jogando computador a vida inteira? Não fiz nada? Daquilo que o Senhor me deu, não evangelizei ninguém, não discipulei ninguém, não usei os ministérios, eu fiquei em casa, no computador, será que é isso que Deus queria de nós? Será que era isso que Ele nos planejou para ficar diante de uma televisão, de um videogame, o tempo todo, rede social, e não produzir, não desenvolver as nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos? É uma pergunta que eu faço, né? Porque, meus irmãos, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem, né? Aqui não é o nosso destino final, nós temos que viver a vida olhando para a nossa prestação de contas com Deus, aqui não é o nosso lar final, a Bíblia fala, forasteiro, peregrino, estrangeiro, visitante, viajante, tem uma frase de C.S. Lewis que fala assim, se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo. Veja bem, já viu que aquele que usa droga, ele está usando droga lá, o crack, por exemplo, ele usa e fica naquela loucura lá, daqui a pouco ele termina e vai querer o quê? Usar mais, aí ele termina e vai usar mais, tem gente que entra nesse mundo da droga e fica uma semana aí, aí dá o quê? Uma semana que ele vai despertar para comer, né? Porque a satisfação, o prazer, ai eu tenho que sentir aquele prazer, tenho que sentir aquela loucura, né? O viciado em álcool, ele vai tomar aquela cerveja, aquele álcool, aquela bebida, ele vai ter que tomar todo dia, porque ele tem que sentir aquilo no corpo dele, a satisfação, o prazer, mas meus irmãos, olha o que disse C.S. Lewis, não há nenhum prazer nessa terra que vai nos satisfazer. A gente sempre vai viver com uma insatisfação contínua, por quê? Porque nós não somos criados para esse lugar. Há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, disse Blaise Pascal, ou seja, a gente vai sempre viver aqui faltando alguma coisa, parece que, sabe quando você acorda e fala, está faltando, está faltando, está faltando o quê? Está faltando o céu para nós, está faltando Deus, e não adianta buscar na droga que não vai encontrar também. Não adianta, Eclesiastes fala, busquei os prazeres na música, no vinho, ele fala, busquei prazer nos relacionamentos, no namoro, nas mulheres, ele fala, e tudo vaidade, ele diz, tudo vaidade, tudo é passageiro, sabedoria, sabedoria, que aqui a gente não está, não é nosso destino final, nós somos um viajante, nós estamos aqui de passagem, encontra um peixe, meus irmãos, um peixe fora da água, ele não é feliz, não sobrevive na terra, uma águia se cortar as suas asas, não vai ser feliz, e assim nós também, aqui não é o nosso destino, aqui nós somos criados para algo maior, para algo melhor do que essa terra, e nós vivemos essa insatisfação de sair desse lugar, de encontrarmos com Deus, diz a história de um missionário, que ele viveu 20 anos, 30 anos da sua vida em missões na África, em outro país, e um dia ele volta para o seu país, e quando ele voltou para o seu país, ele esperava assim, chegar no seu país, e encontrar pessoas ali, dizendo, ô fulano, que bom que você voltou, todo mundo com saudade, você ficou 30 anos na África, dando a sua vida lá, e diz que quando ele chegou lá, não tinha ninguém, lá ele desembarcou do navio, não tinha ninguém, para acolhê-lo, recebê-lo, fazer uma festa, e ele ficou triste, ele falou assim, Deus, 30 anos da minha vida, dedicado para missões, mas ninguém veio aqui, nem dar um abraço, agradecer a minha volta, e na hora Deus sussurrou no seu ouvido, meu filho, você ainda não chegou em casa, meu filho, você ainda não chegou em casa, então não espere aplauso de homens, espere aplauso de pessoas, você não chegou em casa, o nosso lugar não é aqui, não é o nosso destino final, as pessoas não vão conseguir, meus irmãos, suprir as nossas necessidades, há sempre um vazio em nós, nosso vazio no tamanho do céu, não adianta dizer, eu vou casar com essa pessoa, porque ela vai me fazer feliz, não vai, eu vou casar com esse menino, porque ele é minha alegria, não é, não é, há um vazio dentro de nós, do tamanho de Deus, ninguém vai preencher, é só o céu, é só Deus, é só essa comunhão com o Pai, que vai nos alimentar, e eu vou encerrando aqui, olha lá, se prepare para a eternidade, se prepare para a eternidade, já viu aquelas pessoas que colecionam medalhas, a pessoa, quando era criança, ela fazia futebol, ela tem lá cinco medalhas, dez medalhas, aí outros que fazem luta, judô, karatê, tarará, aí tem aquele monte de medalha, troféu, meus irmãos, essas coisas, elas vão ficar aqui nessa terra, os troféus vão ser esquecidos, as medalhas, ah, o fulano de tal, bateu o recorde, da corrida de cem metros, daqui a pouco vem outro e supera, ah, o Ronaldinho, fenômeno, não sei quem, fez mil gols, o Neymar fez mil gols, não sei aonde, daqui a pouco vem outro e faz mais, ah, o Romário, gente, Pelé e passa, vem outro e faz, vem outro e bate, o recorde, assim é essa vida, né, aqui não é, é, o nosso destino final, olha o que diz 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo, eu pergunto, o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito com os seus dons, com os seus talentos, com a sua energia, com o seu tempo, com os seus recursos, com a sua inteligência, como você tem gastado aquele pequeno traço da vida, como você tem usado os 84,600 mil segundos por dia que Deus te dá, essa vida não é tudo o que há, é como se aqui fosse só um pré-aquecimento, um pré-jogo, quando você nasceu, você ficou nove meses na barriga da sua mãe, aí você nasceu, aqui é mais ou menos isso a terra, nós estamos ainda na barriga, nós estamos ainda no pré-treino, no pré-jogo, na pré-corrida, e aí num dia nosso corpo volta para a terra, e nosso espírito volta para Deus, e ali é hora da gente pensar na morte, pensar na vida, apresentar diante de Deus, como diz Matthew Henry, é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia, pergunto, você está preparado para morrer? Você está vivendo de maneira que Deus quer que você viva? Se você vai num velório hoje, você sai de lá dizendo, não, minha vida está ok, a minha vida está jóia, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou cumprindo o propósito de Deus hoje na minha vida, ou se você dizer que a sua vida está uma bagunça, que está tudo fora de lugar, que está tudo desorganizado, que você precisa acertar-se com Deus, ainda há tempo, ainda há tempo, o Salmo 90, 12 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio, todo dia meus irmãos, é dia de contar, olhar para trás, fazer uma reflexão, como eu vivi esse dia? Eu vivi para a glória de Deus? Eu vivi esse dia bem? Eu tenho alguém que eu magoei hoje? Eu tenho alguém que eu feri? Eu falei o que não devia? Eu preciso ser mais calmo? Eu preciso ser mais crente? De que forma eu estou contando os meus dias? De que forma estou sendo sábio? De que forma eu tenho sabedoria para viver? Assim meus irmãos, que Deus nos dê essa graça, de ter capacidade, de escolher como gastar, essa moeda tão valiosa, chamada tempo, que possamos viver a nossa vida, servindo as pessoas, amando a Deus, e cumprindo os propósitos de Deus, nessa terra. Amém? Obrigado. Obrigado.